A Paz Perfeita Houve um reino que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul com delicadas nuvens brancas. Todos que olhavam para essa pintura viam refletida uma paz muito grande. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com farriscas e trovões. Montanha abaixo parecia descer uma turbulenta torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Quando se observava atentamente atrás da cascata, via-se um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Essa foi a pintura escolhida pelo rei que explicou. Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos com o coração calmo e sereno. Este é o verdadeiro significado da paz, da paz perfeita. O que é que é o verdadeiro significado da paz, é que não sejam bem. O que é que é que é o verdadeiro significado da paz.